Salve, salve, converseiros! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Sou o professor Marcos e hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o total de faltosos do concurso do INSS. E o que isso quer dizer para os concursos que nós estamos tendo hoje aí, como, por exemplo, o concurso do Banco do Brasil, que está com o edital aberto. Trazer essas informações todas aí pra vocês. Lembrar que eu estou com a super preparação para o concurso do Banco do Brasil. Se você quer participar, o link está aí na descrição, tenho certeza, vai ser uma ferramenta que vai ajudar você a conseguir alcançar seu objetivo de fechar a prova de matemática, que a gente sabe que não é matéria nada fácil conseguir fazer isso, mas eu estou trazendo aqui só questões de dentro da banca, tá certo? Da forma como é cobrada em concursos públicos, não é da forma conteudista que a gente vê nas escolas, que eu tenho certeza que vai ajudar você a cumprir essa missão, beleza? Então, pessoal, bora pro vídeo! Bem, galera, olha só, saiu aí o número de faltosos do concurso do INSS. Eu vou passar aqui, vou traçar alguns paralelos em relação ao concurso do Banco do Brasil. Folha dirigida teve acesso aos números, a relação é dividida por cada gerência e apresenta uma média de 30% a 45% de abstenções. Eu vou passar aqui, gente, devagarzinho, você pausa aí se você quiser ver alguma cidade em especial. Teve cidade aí, pessoal, beirando os 50%, como aqui, Petrolina, tá certo? Essa GAX aqui. Também, ó, teve outras que passaram dos 50%, eu tava olhando aqui, Guarulhos, ó, 53% aí de pessoas faltosas. Ou seja, teve mais gente que não foi fazer a prova do que gente que foi fazer a prova lá nessa cidade. Mas em torno aí dos 30%, 40%, 50% de pessoas que faltaram no dia da prova, tá certo? Bem, e com relação, por exemplo, ao concurso do Banco do Brasil, né? Porque esse concurso aqui do INSS teve em torno de 1 milhão e 100 mil inscritos. Depois eu vou fazer um vídeo aqui pra dar uma ideia pra vocês saberem mais ou menos quantos inscritos a gente já tem aí ou deve ter no concurso do Banco do Brasil, tá certo? Pra já começar a ter uma ideia real de concorrência, tá certo? Mas em relação aqui, pessoal, a gente sabe que os concursos bancários, os índices de abstenção, ainda são maiores. É isso mesmo. Então, se o do INSS for de 30%, 45%, você pode esperar aí que do Banco do Brasil vá ficar aqui entre 35% a 55% de pessoas que nem vão fazer a prova, tá certo? Simplesmente vão pagar a taxa de inscrição e não vão no dia da prova. A gente sabe disso, é muito rotineiro isso acontecer nos concursos bancários, tá certo? Então, pessoal, essas são as informações aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo, dá uma olhada aí na sua cidade, tá certo? Índices altíssimos aí de abstenção que a gente sabe que é muito normal. Como eu falo aqui, pessoal, o segredo é não desistir, é continuar até a aprovação, tá certo? E eu tenho certeza, você vai perceber isso se você continuar e conseguir a sua vaga aí. E em breve vai estar assumindo um cargo, vai estar assumindo aí o seu emprego público. Isso eu tenho certeza, tá bom? E se você está interessado na nossa preparação no concurso do Banco do Brasil, o link está aí na descrição. Tenho certeza vai fazer a diferença para a sua aprovação, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que acompanha o canal, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho